Olá, bom dia pra você aí de casa. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Noticidade Manhã. E a gente começa falando sobre o aniversário da Guarda Civil Municipal de Sorocaba, que nessa semana comemora 28 anos. A GCM desenvolve várias ações de cidadania para a conscientização da população e também a diminuição da criminalidade. O repórter Renato Rágio conta um pouquinho pra gente sobre isso agora. Renato. As atividades são realizadas por aproximadamente 25 guardas civis municipais de Sorocaba. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Simone Liute, que é Relações Comunitárias da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Liute, qual que é o objetivo desse evento? O grande objetivo do Grupo de Formação Cidadã da Guarda Civil é a aproximação com a comunidade e o trabalho de prevenção primária à violência. Qualquer pessoa pode participar? Escolas, entidades que tiverem interesse que nosso trabalho vá até eles, entre em contato pela nossa central no telefone 199 ou 321-29400. Quais são as atividades geralmente apresentadas? Nós trabalhamos para as crianças pequenas, com teatro infantil, tem os Palhacinhos da Alegria também, que faz um trabalho interessante com pintura facial. Temos o Cão Terapeuta e também os adolescentes trabalhamos com palestras educativas de prevenção ao uso de droga e uso indevido de serol. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Liute. Bom, só para reforçar então os interessados, as escolas interessadas em participar, é só entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Sorocaba pelo telefone 199. Olha agora uma boa notícia para quem precisa de tratamento para cáries. Sabe aquele barulhinho chato que tanto incomoda do motorzinho do dentista? Ele pode estar com os dias contados. O barulhinho incomoda, tanto quanto uma dor de dente. Eu fico logo com medo do que vai vir. Dá medo? É um mal necessário. Os dentistas não podem evitar quando se trata de um tratamento para eliminar as cáries ou fazer um canal. Mas a tal broca pode sair de cena se depender de uma nova arma desenvolvida por pesquisadores de Pernambuco para combater as cáries sem fazer barulho. Nestes vidrinhos estão as nanopartículas de prata, invisíveis aos olhos, mas já testadas e comprovadamente eficientes, capazes de interromper a evolução das bactérias que formam as cáries. Os testes foram realizados com 2.200 crianças, estudantes de escolas públicas do interior do estado, com idades de 5 a 7 anos. Todas tinham cáries e receberam a aplicação do produto. Os resultados foram acompanhados durante um ano. E logo na primeira semana, 85% das cáries tinham sido paralisadas. Nesta foto dá para ver como age o produto antimicrobiano aplicado nos dentes afetados pelas bactérias. As nanopartículas vão sendo liberadas lentamente durante um ano, impedindo que a cárie avance. Aqui você tem um produto que é possível de ser aplicado fora de uma clínica odontológica e para muitos tipos de cárie, você tratar ela diretamente com a aplicação do produto, sem a necessidade de utilizar a broca. O material já foi patenteado e é resultado de experiências realizadas junto com a Universidade Federal de Pernambuco e a UPE. Precisa ainda da liberação da Anvisa e de um fabricante para bancar a produção. O creme dental com as mesmas substâncias também está em fase de teste e pode em breve entrar no mercado. Agora a gente fala sobre a previsão do tempo. A quinta-feira deve ser nublada na região e pode chover a qualquer hora. Em Sorocaba hoje as temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Campo Limpo Paulista as temperaturas variam entre 21 e 30 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Itapetininga tem mínima de 19 e máxima de 28. São Roque registra a mínima de 17 e máxima de 27 graus. Veja agora os outros destaques dessa edição 3 de dezembro. O prédio da Diretoria de Ensino de Sorocaba foi ocupado nesta quarta-feira por um grupo de aproximadamente 20 estudantes em protesto contra a reorganização escolar. Alguns deles se deslocaram de unidades que foram desocupadas. Uma corrente com cadeado foi colocada no portão principal do imóvel. A polícia militar acompanhou a manifestação. Só passaram pelo local funcionários da diretoria que estavam no final do expediente. Entre eles o dirigente regional de ensino, Marco Aurélio Pune. Além do prédio da diretoria, Sorocaba ainda conta com escolas estaduais ocupadas. Ainda em Sorocaba, agentes da Urbis já multam motoristas que estacionarem nas faixas exclusivas para ônibus. Na Avenida General Carneiro, estacionar na faixa exclusiva está proibido e sujeito a multa de R$ 85,13. A infração é média. O motorista poderá somar quatro pontos na carteira. A gente vem orientando já os nossos condutores há 15 dias sobre a proibição de estacionamento. Por isso que a partir de hoje a gente começa a fiscalizar. E a fiscalização com referência à circulação, ela já é feita uma orientação que vai durar 30 dias. Então, seja a partir do dia 15 de dezembro, a gente passa também a fiscalizar e autuar aqueles que circulam na faixa exclusiva. Com a extensão de 4 quilômetros, a faixa exclusiva entrou em operação no dia 16 de novembro. Com isso, fica proibido aos motoristas a circulação na faixa da direita, das 6 às 8 da manhã e das 5 horas da tarde às 7 da noite. O limite de velocidade também reduziu. É de 50 quilômetros por hora. Eu acredito que fica ruim para o motorista do dia a dia que passa por aqui. Eu acho que ajudou bem, viu? Melhorou até o trânsito de carro mesmo. Melhorou bem. O apresentador do SBT, Raul Gil, esteve em Sorocaba em um encontro especial. Ele participou de um chá de Natal em prol do GEPASSE, hospital de referência no combate e tratamento do câncer infantil. E a nossa equipe acompanhou de perto. Veja na reportagem. Há 32 anos, o GEPASSE recebe crianças e adolescentes com câncer. A Ana Luiz é uma das pacientes atendidas pelo hospital. Aos 8 anos, ela e a mãe, Cleusa, falam sobre a superação da doença e a importância da instituição no tratamento da leucemia. A gente brinca bastante, vai no computador, joga também no computador, joga videogame, vai no cinema. Tem um cinema aqui, lê livro, é bem legal. Virou de ponta cabeça, né? Nossas vidas. Mas graças a Deus valeu a pena, né? Que saí de lá sem saber pra onde eu vinha, né? E graças a Deus encontrei o melhor lugar pra dar minha filha, eu acredito eu, né? Aqui, borboletas brincam nas paredes coloridas. Num cenário lúdico, tudo proposital. Nós fazemos com que esse universo infantil, de magia, de fantasia, de descobertas, de alegria, seja o melhor possível. Há 9 anos, é organizado um evento solidário em prol da instituição. É o Chá de Natal do GEPASSE. Todo esse capricho, dedicação e bom gosto tem apenas um objetivo. Possibilitar o atendimento de mais de 400 crianças no GEPASSE através da solidariedade. Hoje o hospital precisa desse valor pra manutenção dele. E eu acho importante também pela reunião, pelo encontro de amigas que estão solidárias, né? Em benefício de uma causa tão nobre que é o câncer infantil. Organizado com a colaboração de voluntárias. Essas pessoas ficam responsáveis pela decoração das mesas e por recheá-las com oquitudes. O mês inteiro pensando no que eu vou fazer. Pela primeira vez, o evento recebeu a presença de Raul Gil, a ilustre visita vinda de São Paulo. Conhecido por animar as tardes de sábado no SBT, o apresentador levou alegria e se emocionou ao falar sobre as crianças. Eu cada vez que eu falo de criança, eu fico muito emocionado. Porque eu acho que a criança não devia nunca ficar doente. Porque a criança não sabe te explicar, não sabe uma dor, nada. O adulto se vira. Então eu às vezes fico pensando, Deus, por que a criança tem que ficar doente? Né? E se você puder ajudar, tem que ajudar. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você confere às 15h para 1h no Manchetes Noticidade com Eduardo Barazal. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau. Tchau.